Imagine um asteroide vindo em direção à Terra com a possibilidade de causar grandes estragos ou até mesmo acabar com a existência humana. Cenários como esse ainda estão restritos às telas do cinema, mas existe o temor de que isso possa se tornar realidade no futuro. Mas não se preocupem, pois a NASA tem a solução. Veja agora neste vídeo. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para ajudar o canal a crescer. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. A NASA, agência espacial americana, anunciou na terça-feira 5 que vai lançar no próximo mês uma espaçonave para atingir um asteroide propositalmente e mudar seu caminho, testando pela primeira vez um método de defesa planetária. O lançamento da missão Global Asteroid Wave Action Test, DOR, ocorrerá às 1h20, 2h20 de Brasília, em 24 de novembro, informou a NASA. Um foguete SpaceX Falcon 9 será lançado da base da Força Espacial de Vandenberg, cerca de 80 quilômetros a noroeste de Santa Bárbara, Califórnia. Espaçonave que irá atingir o asteroide em 2 de outubro de 2022 e assim modificar sua velocidade em 1 milímetro por segundo a 11 milhões de quilômetros da Terra. Dois asteroides que orbitam o Sol e, ocasionalmente, se aproximam da Terra, são o alvo da NASA. Segundo a agência, eles não representam uma ameaça ao nosso planeta, mas sua proximidade os torna um candidato preferencial para o teste de uma técnica que poderia algum dia impedir. Que um asteroide perigoso atinja a Terra O maior dos dois asteroides, Didymos, tem 780 metros de diâmetro. Ao redor dele, orbita um satélite natural menor, chamado Dimorpus. Dimorpus, com cerca de 160 metros de diâmetro, é mais típico do tamanho dos asteroides que podem representar a ameaça significativa mais provável para a Terra, segundo a NASA. Em vez disso, o lançamento da espaçonave é um teste para garantir que temos as capacidades para deter esse asteroide, no futuro, se houver um. O objetivo da missão é atingir Dimorpus uma velocidade de quase 24 mil quilômetros por hora e mudar sua órbita por uma fração de 1%. Uma mudança pequena, mas significativa o suficiente de tal modo que os cientistas serão capazes de observá-la a partir de telescópios na Terra. Esse foi o vídeo, seus curiosos. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E se inscreva no canal.